Nesse vídeo eu entrei no jogo que vocês me recomendaram dizendo que ele tem Game Pass totalmente grátis E eu me surpreendi com que ele nos oferece totalmente de graça, galera Assista até o final aí que eu tenho certeza que você vai gostar do joguinho Opa! Bom, eu sou FBR aqui, né? Mais um vídeo aqui do canal E bom, galera, vocês falaram que tem um jogo chamado Anime Infinity, é isso? Deixa eu ver, status... Como é que é o nome do anime? Eu esqueci Do anime não, do coisa... Não tem o nome do jogo aqui? Anime Infinity, eu acho, né? Do jogo? Anime Infinity? Acho que é Aqui é Free-to-Play, galera Tem Game Pass grátis E bom, eu procurei saber se é isso mesmo E aparentemente aqui, né? Eu vou deixar o nome do jogo na descrição também Eu sempre estou deixando agora na descrição o nome do jogo Aqui tem Game Pass grátis, é isso? Aqui, ó Coins, Dano, Open Star, Rolling Speed Ó, é... Aparentemente é Free-to-Play Mas deixa eu ver aqui Tem loja, ó Tem patch secreto Então não é totalmente Free-to-Play, tá? Tem Elixir, tem poções Então paga-se Então, assim, quem paga também tem vantagem Então é totalmente Free-to-Play Mas só dele adicionar umas coisas aqui em Free-to-Play Já é interessante, né? Interessante Vamos ver aqui Ó, mas eu estou fraquinho aqui O que eu faço de início? Espera aí, vamos ver aqui Eu tenho que ganhar energia, né? Primeira... Nossa, o tanto de poção aqui embaixo É evento, né? Tá, quest Vamos ver quests aqui Ahn... Defeite nome Vamos defitar nome aqui Eu posso aceitar várias? Accepte Não, não Primeiro eu tenho que derrotar a Nami, né? Vamos ver aqui, ó Ah, a Nami a gente derrota rapidinho A gente vem clicando aqui, ó Rapidinho Vamos derrotar ela aqui Beleza Derrotamos a Nami Quest está completa aqui, né? Não tem negócio de quest aqui, não? Ah, tem que derrotar 30 Não é uma só Deixa eu ver aqui É 30 Não é uma só, não Achei que era uma só, galera A gente pode girar as stars aqui Tá, beleza Então tem que pegar dinheiro aqui, né? Tem que pegar dinheiro Mas se é Free-to-Play o jogo, galera Se é Free-to-Play o jogo Tem código, né? Vamos ver aqui Codes Vamos botar aqui Reliaze Que é o de lançamento Não tem esse? F2P Free-to-Play Tem? F2P não tem também não, hein? Vamos lá Caçar uns códigos desse jogo aqui Tá, galera Pelo que eu achei aqui O release tem sim Release Só que é o R maiúsculo E o resto minúsculo Não, está dando como não existe Tem algum espaço aqui Não tem espaço aqui É, não existe Vamos ver esse daqui 100k visits Também não está 500k visits Esse daqui também não está Ué, não está em código nenhum Tá, foi no próprio site deles lá E tem esse 1M aqui Tá, ganhamos essas coisas Nossa, ganhamos bastante coisa até E tem também o update 4 A gente pega 100 negócio Ó, pega um monte de coisa aqui Que eu não sei nem pra que serve Mas vamos pegar, né? Tá, eu não ganhei moedinha Eu queria ganhar moedinha Pra eu já girar aqui, né? É 150? 180 Então vamos derrotar essa nome aqui Rapidão Só pra gente derrotar ela E a gente já ia atrás de outra Aqui, ó Que aí derrotando essa daqui A gente já pega um pet, não Um... Não sei como é que fala Direito está... Um acompanhamento Um companheiro Um companheiro Vamos girar aqui a estrela Para pegar um companheiro É tipo um anime Fighters Ó, estava com o SOP aqui E a gente agora clica Cadê? Inventário O SOP, Equipe Best Beleza, o SOP Vai lá Ataca ali, ó O SOP, ataca aí o SOP Ó, tem autoclique Isso aqui o quê? Ó, é automático Ah Tá, mas o SOP Ele dá mais dano pra gente Mas ele não ajuda a gente, não? A gente não pode clicar de longe Pra derrotar ele, não? Pra derrotar os bichos? Os personagens? Ó, tem um SOP aqui Não, o SOP é muito forte Pra gente ainda Ó, ganhamos duas gemas E a gente clicando aqui A gente ganha power também, né? Ó, essa daqui é golden Tá, toma Ó, ganhamos seis Desse negócio roxo aqui Que eu não sei o que que é Tá, tô com 570 Vamos pegar mais um tantinho aqui, ó Que tá subindo rápido A gente tá ficando forte e rápido Aparentemente fica forte e rápido aqui Aí seu 1x está O ERA 1x está Ué Ah tá Vamos botar no alto aqui Vamos ver se a gente pega algo bom O SOP de novo Name E? Name de novo? Vamos ver a última O SOP de novo, tá? Beleza, né? Beleza, inventário Equipe best Vai vir os 3 USOPs aqui A gente vai já Derrota rapidinho Derrotar 30 dessas aqui, né? Bom que é hit kill agora Bom que é hit kill aqui agora Hit kill 30, falta aí 12, né? Agora falta 10 Agora falta 10 Join get rewards Beleza, não Aqui é rapidinho Aqui é rapidinho Tum, tum, tum Que a gente tá ficando forte Tum, aqui Tum, aqui Falta 5 1, 2, 3 Não foi? 3 Agora foi 4 e 5 Tá, quest completa A gente vem aqui Completa Beleza Ganhamos uma porçãozinha De alguma coisa aí, né? Energy Potion A gente tem que derrotar o SOP agora Pra ganhar a porção de dano Vamos derrotar o SOP aqui agora Só que já estamos com 900 Vamos botar automática aqui também Pra ver se a gente melhora aqui, né? O SOP de novo Caiu um Sanji Um Zoro aí, pelo menos Vai ficar caindo o Name Um Luffy aí Caiu um Luffy, tá bom Name de novo Ó, caiu a Robin A Robin não é tão coisa assim Mas pelo menos A gente equipa a best aqui Tá, já veio Tem como alimentar? Não, né? Equipe Uma equipe, uma equipe Tá, não tem, né? Ou tem? Deixa eu ver Tá, vou deixar assim Galera, tá chovendo aqui Não sei se vocês escutaram o trovão agora Mas com o trovãozão, rapaz Tá, vem cá o SOP Ó, o SOP já tá um pouco mais difícil da gente derrotar Mas não tem problema Vamos derrotar ele aqui rapidinho Tem um, dois, três Derrotar 25 disso aqui? Tem que ter um bilhão e 45 de dinheiro? Não, eu tenho que ter alguma coisa aqui Pera, Gifts Ó, vamos pegar um desse aqui Rewards Pega um desse aqui Vamos descobrir coisas aqui, galera Index, Settings, Inventário, Teleport Upgrade Tá, eu tenho que ter Ah, eu tenho, ó Um Aí sobe uma estrela Entendi Energia, Coins da Mage Sprint Star Opens Que a gente vai upar primeiro Coin, galera Porque Coin A gente tem pouco Um pouco da energia também Um pouco do nosso dano Um pouquinho da velocidade Ai, eu cliquei aqui Tá, eu acho que não foi Weapons, Acessório Rolling Speed Não sei o que que é isso Vai, esse aqui Tá, eu tenho 16 Pra energia Tá, mais Coin Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Tá, tá bom, né? Foi, beleza Tá, vamos ver aí, ó Tamo upando aqui já Ó, agora a gente ganha bastante Coin Ó, já tamo ganhando 6k de Coins aí 7k 1k por vez, na verdade, né? Entendi Tá, então eu tenho que upar aquilo dali Essas Game Pass Se não, a gente vai Global Elixir Atived Ó, a galera tá ativando os Elixir aí Vamos, vamos aproveitar isso aqui, né? Com 15k Eu tenho que derrotar o USOP, né? Eu tô focando em outras coisas aqui Mas o negócio é o USOP Deixa eu ver aqui Inventário Não tem, né? Tem que vir em poções aqui Não, onde é que eu uso minhas coisas? Index, Settings, Teleport, Shop Onde que eu uso minhas poções? Cadê minhas poções? Inventário Elas já vêm ativadas? Hum... Ó, tá escrito pets aqui Então eu posso chamar de pet, né? Auras Grimórios Só tem esses aqui Ah, aqui, ó Tem do lado, entendi Tá, acessórios Aqui, ó Esse aqui Aumenta minha energia em 30% Aumenta em 45% Esse aqui é de coin, né? 75% Vou usar esse E vou usar esse E vou usar uma de força também Esse aqui Use o upgrade do Shop Ah, já tem, né? 10 minutos de Double Drop Chance Não, não vou usar esse não Tá, beleza Vamos lá Que a gente agora vai ficar forte e rápido Tamo... Tamo... Tamo com as poçõezinhas aqui Beleza, toma Ó, já derrotei 20 o Sop já, né? Falta aí... 4 agora 3 2 E... Ó, agora falta 2 E aqui falta 1 Foi, completamos Beleza 78k Aí a gente completa essa daqui Aceita a da Robin E vamos derrotar a Robin Enquanto a gente vai upando aqui, né? Ó, nossa força não tá tão grande Quanto eu achava ainda, né? Tá tão grande assim Tão grande assim Gêmeos, Dorp 5% Foram all enemies Será que eu boto uma chance de drop aí? De uma... Uma poçãozinha? O Sanji aqui já é mais forte que a gente Muito mais forte Ó, esse aqui é o Golden Robin Bastante dinheiro aí pra gente Tá, deixa eu girar aqui rapidinho um pouco Que a gente ganhou bastante dinheiro, né? A gente vem aqui, ó Alto Tá, vou deixar abrindo aqui Até vir aí um... Um... Um melhorzinho pra gente ficar mais forte Enquanto isso ele vai treinando automático Então, já volto E beleza, galera Acho que foi aqui, né? Vamos dar um stop aqui Beleza Ainda temos 200 mil Uh, pegamos um Sanji aqui, ó Equipe Best, beleza Agora a gente começa a subir aí, né? Olha o trovão, tão escutando? Trovãozão, rapaz Toma cuidado, hein? Toma cuidado Vou tirar o pé do chão Peraí, peraí, peraí Deixa eu tirar o pé do chão aqui, né, galera? Tomar um choque Aí, beleza Atira o pé do chão Beleza, vamos lá Tá, nós temos que derrotar 20 Robins, né? Falta 15 aí, né? Agora é só hit kill dela aqui, ó Toma Uh, não é hit kill não Ainda não estamos tão fortes assim Quanto eu achava, não, hein? Não estamos tão fortes quanto eu achava aí, não, hein? Beleza, derrota ela aqui Derrota ela aqui Derrota ela aqui Derrota ela aqui Derrota... Tô brincando, parei Derrota ela aqui Opa, esse bausão aqui é o quê? Daily reward Vamos ver aqui Olha só, eu ganhei um monte de coisa Vou ficar aqui, hein? Come back later Tá, depois eu volto aí Pronto, voltei Cadê? Me dá mais coisa? Não dá, não dá Não pode Tem que ficar lá Tem que ficar... Tem que esperar um dia, né? Tá bom, né? Tá bom, pelo menos, ó Já estamos com 600 mil Tô quase indo pro próximo mundo ali, né? Tá, foi 700 mil Derrotei, né? Pronto Vou passar aqui só pra pegar dinheiro Dar dinheiro Amar dinheiro Beleza Completa essa missão Pega a missão do Sanji Não peguei, não Aceita a missão do Sanji Depois vai vir o Zoro e o Luffy Beleza, vamos lá Agora a do Sanji É aqui, né? Vou fazer essa missãozinha do Sanji Rapidão E a do Zoro Depois eu volto aqui com vocês Pra fazer a missãozinha do Luffy Tá, galera? Level up? Que é isso aqui de level up? Olha só Mas aí eu vou dar um level up aqui Será que eu vou dar reboot? Ah, ele dá reboot Ah, entendi Ah, eu deveria Não deveria juntar tanto assim, né? Tem que chegar em 200k aqui Posso dar level up já? Não posso Tá Chegar a 200k aqui eu pego mais, então Ah, ele reseta meu poder Entendi É um reboot, então É um rebirth Rebirth Tá Tá, então não é tão bom fazer assim Logo de início, não, né? Ou será que é? Que vai subindo mais rápido, né? Tem isso também Ah, mas tá Vamos fazer essa missão do Sanji aqui E conforme vai subindo aqui, ó Tá subindo bem mais rápido Aí a gente já derrota ele, né? Então, vamos lá Fazer a missão do Sanji e do Zoro E beleza Completamos a missãozinha aqui Do Zoro Então vamos lá Vamos lá Estamos com 6 milhões já Que isso? 6 milhões já Toma Então a gente já vem aqui Seja Mariote Esse daqui Pela flechinha Parte pro próximo, né? Que aí tem negócio de stand ali Que a gente vê Tá, falta pouco E... Terminamos Beleza Passamos Passamos Completar essa missão Deixa eu ver se tem negócio de missão Por aqui pra gente aceitar Ou se é só lá Ou se é só lá mesmo Visual aura Olha só Esse aqui deve ser de Robux Que é só visual É, ó É de Robux, ó Mas é visualzinho Não tem problema, né? Standes Que é isso aqui? Standes Vamos ver Panda Autospin One Luck Stand token Como é que eu pego Esse stand token Not stand Onde que eu pego Esses stands? Será que eles dropam aqui? Vou dar um teleporte aqui, ó A gente aceitar essa missão Completar, na verdade, né? O que eu ganho com essa missão? Ganhei 10% a mais de energia Tá bom, então, né? Vamos dar um TP lá Voltar E girar aqui, né? Aproveitar e girar aqui Quanto que é? Essa daqui já é 72k, ó Tá Vamos dar um alto giro aqui Ó Speed wagon Speed wagon É esse aqui Botei no alto, não botei não? Ó Pegamos o Jonah Zapelli Tá, beleza Estrizo Acho que a gente já pegou uns bons já, hein? Ó, vem aqui Equipe best Vamos o Jonah É, os outros são mais fracos E o Sanji, né? Posso pegar 50 Deixa eu só dar um delete nesses aqui Delete E deleta Deleta Os Usoppis também Vou dar um select all, né? Aí vai tirar só esses aqui É, delete Beleza, tá E vamos aqui, ó No alto delete Comum Incomum Raro Vou deixar só épico Lendário e mítico Aqui, galera Vai Vou deixar girando o tempinho aqui também Pra gente ficar mais forte aqui, né? Peguei esses aqui também Aqui Na verdade Deixa eu tirar o raro aqui Desse daqui Que a gente não tem ainda Deixando o alto aqui, né? Já tirei print Salve Tamo junto E vamos girar aqui Vamos girar aqui Olha, galera Pegamos um aqui Desse amarelo Que é um Dino, né? Aqui, ó Dino Equipe best Ó, beleza Eu já posso já dar um delete no Sanji Nesses aqui Delete Tá, beleza Vamos ver aqui, né? Auto delete O Epic deixa aí, né? Agora a gente tá subindo bem mais rápido, ó Bem mais rápido Então, acho que pra subir energia mais rápido assim Essas coisas Ah, as quests ficam aqui desse mundo, né? Só aparece quando eu termino lá, eu acho Aí a gente ganha as poções Tem que ganhar mais 10% de força, né? A gente tem que derrotar esse Zapelli aqui 30 vezes Eu não tô dando hit kill dele ainda não, hein? Tô fraco, hein? É, vamos ter que treinar bastante aqui pra ficar forte aqui nesse jogo, né? Se a gente quiser ficar forte Deixa eu ver aqui, ó Posso pegar mais uma poçãozinha dessa Beleza Tá, vamos lá Vamos derrotar esse cara aqui Agora a gente tá dando hit kill dele Ah, é porque esse aqui é Shine Aí quando é Shine tem diferença Óbvio, né? É óbvio Beleza, gira aqui Gira não, né? Derrota ele aqui Vou terminar essa missãozinha aqui Rapidão Beleza, a missãozinha completa A gente vem aqui Ace... Ah, não Complete, né? Ah, tá Não sei que eu não tinha aceitado antes E beleza Basicamente é isso aí O jogo é tipo um Anime Fighters Mesmo só que sem ser Pain to Win, né, galera? Ó, jogo aí Gostei dele O nome tá aí na descrição Se vocês quiserem jogar, né? Achei interessante Se você quiser que eu traga mais vídeos aqui Só deixar aí nos comentários Que talvez no futuro eu traga mais vídeos aqui Desse jogo, né? E gostei bastante Que ele deixa coisas aqui pra gente Poções É... Tem como aumentar as coisas ali Gostei bastante desse jogo aqui E não é Pain to Win, né? Se você não tiver Robux E quiser jogar um jogo com Game Pass aí, ó Esse jogo aqui é indicado pra você E a palavra de hoje é free F-R-E-E Free De grátis em inglês, né? Comenta pra saber que você assistiu até o final E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui